E aí vem então entrando no campo de tiro o juiz desta competição e os técnicos. Teremos então agora a primeira disputa por medalhas desta tarde. A disputa pela medalha de bronze entre as equipes da Itália e da Mongólia. E aí seguem então para o campo de competição os atletas para essa disputa. Primeiramente entrando no campo de competição a equipe da Mongólia que vai se posicionando à frente do alvo número 2. E agora também a equipe da Itália. Se posicionando junto à linha de tiro na frente do alvo de número 1. Agora temos os equipes da Mongólia e da Itália. Elisabetta Meino, da Itália, 30 anos. Roberto Aydoldi, 40 anos. Agora o time da Mongólia. Mojundi Argao, archer com 32 anos. Mojundi Argao, archer com 32 anos. E agora o time da Itália, 30 anos. E agora o time da Itália, 30 anos. Tomi Takiuchi, the judge of line that will conduct this bronze medal match. Now pointing to the team of Italy that will shoot first in this medal match of bronze. Nós temos, então, já apresentados os arqueiros das duas equipes que farão essa disputa. Quem inicia disparando é a equipe da Itália. Nas mãos de Roberto Aydoldi, arqueiro italiano que se posiciona. Puxa a corda do arco em direção ao seu rosto e larga. Marcando 10 pontos. Belo disparo do arqueiro italiano. De 55 anos. Perdão. Do arqueiro italiano de 40 anos de idade, Roberto Aydoldi. Agora a Elisabetta Mieno, 30 anos de idade. Aqui ele é o número 3 do ranking mundial. 8 pontos. Equipe da Itália com 18 pontos no momento. 18 pontos para o time da Itália. Agora temos o Dambadondog. Número 12 on the world ranking. Shooting 7 points. 7 pontos de Dambadondog. Número 12, perdão. Do ranking mundial. 9 pontos de sua companheira, Bodiana Ergal. Equipe da Mongólia, 16 pontos. Itália, 18 pontos. E Roberto Aydoldi marca mais 8 pontos para a equipe. 26 pontos no momento. Uma flecha ainda restante. E a vez de Elisabetta Mieno fazer o seu disparo. 9 pontos. 35 para a equipe da Itália. Mongólia com 16 pontos. Duas flechas restantes ainda. Tem chance de vencer a série. Mas precisam de duas flechas perfeitas para isso. O Dambadondog larga a corda do arco. Marcando 8 pontos. 24 pontos então agora para a equipe da Mongólia. 24 pontos para a equipe da Mongólia. One arrow left. There's a miss. The archer from Mongólia misses the target. Equipe da Mongólia então com 24 pontos no placar contra a Itália. Itália então recebe dois pontos por este primeiro set. Quem iniciar disparando essa segunda série será a equipe da Mongólia. Uma vez que estão atrás no placar. O juiz de linha acaba de assinalar para as equipes. Quem inicia disparando. E agora que as flechas foram recolhidas do alvo. Os arqueiros estão prestes a iniciar os disparos. Foi autorizado então o início. A equipe da Mongólia vai disparando. E é o arqueiro Dambadondog que se prepara para fazer o seu disparo. O arqueiro para a Mongólia. O arqueiro para a Mongólia, Dambadondog, que começa a peça no segundo end do jogo. 7 pontos, 7 pontos de Dumbadon Dog, agora a vez de sua companheira de equipe, Oyundi Argal. 7 pontos, para o time da Mongólia, 14 pontos agora, para o time da Itália, Roberto Ayroldi, é ele que se prepara para disparar, marca 9 pontos. A Elisabetta Mieno agora se preparando também, ela que utiliza um arco dourado, com detalhes pretos, puxa a corda até seu rosto e dispara, marcando 8 pontos. 17 pontos, para o time da Itália, 14 pontos para a Mongólia, agora o time da Mongólia está voltando. Dumbadon Dog rises the bow and draws the string. 8 pontos, 8 pontos para a equipe da Mongólia, 22 pontos no total nesse momento, ainda com uma flecha restante. Oyundi Argal, se prepara para disparar, 8 pontos mais, 30 pontos no total para a equipe da Mongólia. E agora de volta para a equipe da Itália, Roberto Ayroldi, mais uma vez iniciando a cada duas flechas. 8 pontos, a equipe da Itália tem 25 no momento, atrás apenas 5 pontos da equipe da Mongólia e ainda uma flecha restante. 6 pontos ao melhor, pode dar a vitória deste set também para a Itália. Elisbieta Miíno draws the bow, she needs just 6 points, 5 points. The match is now in favor of Itália, 3 to 1. Once the team of Itália scores the same 30 points of the team of Mongólia, they split the set 1 point each. 1 point each. Obrigado. Depois de confirmada a pontuação, a equipe da Itália vai liderando 3 pontos a 1 contra a equipe da Mongólia. A equipe da Mongólia é que inicia disparando esta próxima série. Vamos dar início, então, agora ao terceiro set desta partida. Começa a cair a noite agora aqui no sambódromo, o céu ficando um pouquinho escuro ainda. E a Dumbadon Dog que inicia disparando. 6 pontos para o arqueiro da Mongólia. O Yungi Ergal se prepara para disparar. 9 pontos. 15 pontos, então, agora para a equipe da Mongólia. 9 pontos de Roberto Ayroldi. Elisabetta Mino se prepara. 7 pontos. 8 pontos. 10 pontos. 10 pontos. Tambaton Dog rises, the ball draws the string and releases 9 points 24 points for Mongolia 1 arrow to go for this set 7 points 31 points for Mongolia 31 points para a equipe da Mongolia e agora de volta a equipe da Itália que tem 16 pontos no momento precisa de 16 pontos ou mais para concluir essa disputa 8 pontos nas mãos de Roberto Airoldi 8 points for the team of Italy 24 now 1 arrow to go they need 8 points or more 9 points bronze medal for the team of Italy medalha de bronze para o time da Itália congratulations for both the teams Mongolia and Italy for this very beautiful match parabéns as equipes da Itália e da Mongolia por esta bella apresentação nessa disputa pela medalha de bronze bastante emocionados os dois arqueiros comemorando comemorando muito ali abraçados Roberto Airoldi Elisabetta Milan Hermino recebem os cumprimentos de seus adversários belíssima disputa da equipe da Itália que vence a equipe da Mongolia por 5 pontos a 1 parabéns parabéns a equipe da Itália a equipe da Mongolia parabéns pelo esforço toda a dedicação prestada aí pelo esporte esse esquadro